Bem-vindos ao projeto Dynamic SMI. Nesse vídeo, Paula explicará a Vitor o que é uma matriz de competência. Bom dia, Paula. Como vai? Bom dia, Vitor. Vou bem. E você? Como andam os negócios? Mais ou menos. Eu tenho notado falta de capacitação em alguns dos meus funcionários. Vários deles, supõe-se que pelo posto que possuem, deveriam ser capazes de realizar certas atividades de maneira mais eficiente. Porém, em alguns casos isso não acontece. Você teria alguma dica para me dar? Já ouviu falar de uma ferramenta chamada matriz de competências? Não, nunca ouvi falar. Bem, eu te explico. Eu já cliquei na minha empresa. Ela me permite estruturar, avaliar e visualizar como as habilidades e competências estão distribuídas entre os funcionários. Ou seja, permite saber quem é capaz ou não de fazer o quê. Isso com certeza vai te ajudar a solucionar este problema. Certo. Mas por que você decidiu usar essa ferramenta? Ou seja, como você acha que isso vai me ajudar? Eu decidi utilizar a matriz de competências quando o funcionário encarregado da página web da empresa teve que se ausentar por vários meses. Depois de um tempo, a página web estava defasada e isso me trouxe consideráveis gastos adicionais e perdas. A matriz de competências me permitiu ver quem eram esses funcionários-chave, os únicos especialistas em determinadas áreas. E que se eles faltassem, por qualquer razão, não haveria ninguém capaz de substituí-los. Enfim, implantar essa ferramenta com certeza te trará muitos outros benefícios. É mesmo? É, e quais? Bem, a matriz de competências te mostrará que habilidades ou capacidades faltam ou estão mal distribuídas na sua empresa. Desta forma, isso também te ajudará a avaliar e determinar as necessidades de treinamento e capacitação dos seus funcionários. Assim, com a distribuição mais ampla das competências, você incrementará a flexibilidade da sua empresa. E se você precisar contratar novos funcionários, a matriz te ajudará a definir o perfil de acordo com as suas necessidades, pois você saberá que capacidades estão te fazendo falta. Nossa, incrível, Paula! Mas como faz para construir essa matriz de competências? É fácil! São só dois passos. Identificar as competências funcionárias da sua empresa e completar a matriz. Certo! E você pode me explicar melhor esses passos? Claro, meu amigo! No primeiro passo, você identifica as competências que podem ser notadas diariamente nos seus funcionários. Eu optei por fazer através de um brainstorming num quadro. Em seguida, você pode agrupar as competências encontradas em categorias, como, por exemplo, processo de fabricação, tecnologias, linguagens, design e competências sociais. Depois, você coloca o nome dos funcionários em linhas. E as competências em colunas? No segundo passo, cada empregado deverá fazer sua própria avaliação. Meus funcionários se qualificam colocando até três signos. Aqueles que se consideram especialistas colocam três. Os que se consideram capazes de executar atividade colocam dois. E os que se consideram aprendizes colocam apenas um. Mais tarde, você poderá avaliar junto a cada funcionário possíveis correções. Uma vez finalizada, se você olhar verticalmente, você verá como se apresenta uma determinada disciplina ou capacidade. Se você olhar horizontalmente, você verá o perfil de rendimento de cada um dos seus funcionários. Nossa, parece ser fácil mesmo, Paula. E o que você considera essencial na hora de usar essa matriz de competências? Algo essencial é evitar os vazios de conhecimento. Ou seja, evitar que em alguma área você tenha somente um especialista. Pois se a pessoa se for, então você terá reduções substanciais na sua empresa. Outra coisa que você deve fazer é fixar padrões mínimos para cada categoria. Na minha empresa, que é de médio porte, notei que dois funcionários devem possuir um máximo nível de conhecimento. Muito obrigado, Paula. De nada, Vitor. E se você quiser encontrar mais informações, você pode acessar os links que deixo abaixo. Ou, se não, você pode consultar informações disponíveis na página web da Dynamic SME. Foram eles que me aconselharam na aplicação dessa ferramenta de gestão do conhecimento. Ou, se não, você pode consultar informações.